Será que quem tem fé fica menos doente? A pesquisa científica vem comprovando que rezar faz bem à saúde. Agentes naturais atuam no organismo a partir de sentimentos positivos, como perdão, tolerância, generosidade, esperança e alegria. Todos eles incentivados pela maioria das religiões. Sabe que os estudos mostraram que nós temos no cérebro uma região que ela é estimulada quando você reza. Quer dizer, quando você está naquela profunda oração, existe uma região do cérebro que ela é estimulada, que ela tem lá, acende uma luzinha. E essa região, ela está muito perto dos centros de imunidade do organismo. De modo que aí você entende por que a pessoa que reza mais bastante, bastante, que tem muita fé, ela vive mais tempo. Tem menos depressão, menos câncer até, os trabalhos dizem isso. As pessoas com maior envolvimento religioso, que costumam participar mais de eventos religiosos, frequentar mais as suas igrejas, seus tempos, ou que têm maior fé, essas pessoas tendem, de um modo geral, a ter melhores estados de saúde física e saúde mental. O coração não tem nem de oração tem poder. Deus ouviu a minha oração, eu pedi um coração novo. Aí aquele coração que não prestava mais, ele jogou fora, e pintou o coração do Ricardo, sua vida. Eu entrei em contato com cirurgia espírita, com o espiritismo, em 96, quando eu torci o joelho direito, há seis meses da Olimpíada de Atlanta, né? E tinha, assim, era uma cirurgia que tinha como prazo de recuperação, na época, oito meses de recuperação. Eu me senti totalmente curada, tanto fisicamente, porque eu consegui me recuperar, ao invés de oito, me recuperei em quatro meses. Lógico que não foi só por causa da cirurgia espírita, mas eu acho que fecha, assim, fecha uma composição, a questão física, a questão energética, a questão espiritual, né? A questão da fé, a questão do sentimento que se vai criando dentro, e aquilo vai te levando, vai te motivando, e vai mudando a própria matéria, né? Milagres que a Medicina não Contou é um livro que reflete a minha experiência de consultório médico. Na verdade, eu mostro para os pacientes, para os leitores, a experiência de um médico que vê a doença pelos lados da fé. Essa é a grande verdade. A partir do momento que eu comecei a ver a doença, os doentes, pelo lado da fé, a gente começa a reconhecer e ver coisas no dia a dia de médico, onde realmente você mostra que a fé modifica e muito a evolução das doenças. O jurei é uma energia canalizadora que revitaliza o interior do homem através da canalização pela mão. Hoje, o jurei já é pesquisado por muitos cientistas, mostrando a eficácia dessa energia, nas mais variadas doenças, na saúde do homem, levando o homem a ter uma saúde, se revitalizando. Eu recebo o ministro jurei há 14 anos. E desde essa época, assim, eu não utilizo nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de remédio. E há dois anos, né, desde que meu filho nasceu, nós nunca demos nenhum medicamento pra ele. E hoje eu tô grávida de novo, de oito meses e meio, e também nunca tomei nenhuma vitamina, nunca precisei tomar nenhum tipo de medicamento. As dores de cabeça que geralmente a gente tem, por viver numa estágia agitada e tudo, em cinco minutos de jurei, eu mesma ministrando, a dor de cabeça some. Os enjôos que geralmente uma grávida tem no começo, eu consigo contornar com o jurei. Após você ter analisado o aspecto físico do paciente, o lado psíquico, é que eu acho que você pode, dependendo da vontade do paciente, você inquirir alguma coisa do nível espiritual. Agora, que é uma coisa bem clara, que do ponto de vista ético, eu não posso interferir no tipo de religião do paciente, de forma alguma. O próprio suporte, o apoio social, que a comunidade religiosa oferece à pessoa, também pode se relacionar com melhor saúde física e melhor saúde mental. Sabe, eu acho que é melhor a gente manter uma linha reta de atendimento e faz. Jesus não fala pra você, pras pessoas sempre... Ele fazia os milagres e pedia pra ninguém contar pra ninguém. A medicina, a psicologia, estão começando a compreender melhor essa dimensão religiosa e espiritual do ser humano. Se o paciente tem a sua fé, ele pode sim obter ajuda também, ajuda complementar de sua fé, de seu grupo religioso, já que todos nós buscamos o bem-estar desse paciente. O que eu faço não é novidade nenhuma. A única novidade que eu sou pioneiro é que eu estou falando isso. Que depois que eu fiz esse livro, eu abordar. Peguei essa bandeira e o Brasil inteiro eu falo. E é interessante, eu acho que os médicos vão mudar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.